Sua tarde mais abençoada, Rádio Imaculada Identificação, Rede Milícia Sassi Com Maria anunciamos Jesus Cristo ao mundo através dos meios de comunicação No estado de São Paulo, Rádio Imaculada na Grande São Paulo Em São Roque, 1430 KHz Em Atibaia, FM 107,1 MHz E em Guilac, 890 KHz No estado do Paraná, em Londrina Rádio Alvorada Ondas Tropicais, 62 metros 4.865 KHz No estado de Alagoas, em Maceió Rádio Imaculada 92,3 MHz No Mato Grosso do Sul, em Campo Grande Rádio Imaculada 580 KHz Em Dourados, 1060 KHz Rede Milícia Sassi Aqui o Evangelho está em primeiro lugar Rádio Imaculada 510,5 miliões de salão no blog Rádio Imaculada 310,5 miliões de salão no blog Rádio Imaculada 312,4 miliões de salão no blog